Reio Militar com Arlie Armey O Javelin é um lança-mício anti-blindado, apoiado no ombro, considerado portátil pelos fuzileiros. Esta arma pode reduzir veículos blindados a uma mancha de óleo. O alcance efetivo é de 1,5 km. Quando você dispara um Javelin, não é apenas poder de fogo, é poder de destruição maciço. Para entender melhor o Javelin, viajei a Camp Pendleton, na escola de treinamento da infantaria. É aqui que os fuzileiros aprendem a manusear o Javelin com instrutores como o Sargento Roka. Sentei ao lado dos jovens soldados para este breve curso sobre os detalhes do maior destruidor de tanques existente no mundo. O Javelin é a mais avançada arma, apoiada no ombro, disponível no campo de batalha atualmente. Ele possui duas partes. O sistema de guia, nesta caixa, é chamado CLU, em inglês, Unidade de Comando de Lançamento. Está afixado a um tubo de lançamento descartável que contém um potente míssil. O Javelin tem uma grande vantagem sobre outros mísseis anti-blindado, como os antigos M-47 Dragon e Mísseis TOW. Eles são guiados por cabo, ou seja, o atirador trava a mira no alvo e precisa aguardar enquanto um cabo conecta o lançador ao alvo. Mas o Javelin não possui cabos. É o que chamam de atire e esqueça. Após travar a mira no alvo e disparar, o computador dentro do míssel faz todo o trabalho. E ele é um computador difícil de enganar. Logo após apertar o botão de disparo do Javelin, você pode largar o tubo e sair correndo da zona de perigo carregando apenas o CLU nas mãos. Mas como o Javelin é basicamente um computador carregado de explosivos, o treinamento do Javelin para estes esforçados alunos dispensa o tiro ao alvo. Aqui o treinamento acontece no BST, ou Treinador de Habilidades Básicas em Inglês. Adjust a track gate and engage one tank, just one tank. You have one round in five minutes. Start the exercise. Go. Is that a tank? No. Is that a tank? No. Is that a tank? Yes. Go ahead and engage. Track air! Back left air all clear! Mark! Hit. Okay. How many different ways can you engage with this weapon? We have what's called the top attack mode and a direct attack. The top attack being the default mode, it hits the tank at its weakest portion, the top. The top. Right. Then, say, if a tank goes into coverage, like under a bridge or something like that, we would then use what's called a direct attack, which makes the missile fire about 65 meters off the deck, and it flies straight line right out the tank. And it does do a wave of the tank. No matter where you hit the tank, the tank is dead. It could kill any known tank on the battlefield today. Really? Yes. So it pays for itself then? Right. And you believe in the weapon? Yes, I do. So if you believe in it, I believe in it. Right. Let's go shoot it. Right. Right. Let's go, Sergeant Mark. I know that you must be complaining because I'm not going to shoot a real missile. But as each missile costs $125,000, prefiro não gastar o dinheiro dos impostos americanos só para me divertir. Então não insistam. O BST configura o treinamento de Javelin em um computador com cenários anti-tanque inspirados em situações reais de combate. Como o objetivo é aperfeiçoar as habilidades de tiro, a prática no BST funciona tanto quanto o disparo real no tiro ao alvo. O Javelin inteiro pesa 20 quilos, muito leve, considerando o estrago que ele pode causar. E que tipo de estrago seria esse? Dê uma olhada nisso. Ok. Ready? Ready. Locked in. And we got a hit. Absolutely. Bleu that tank away. Hoorah! This is a fine piece of equipment. Get it off of. Ha, 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 ha. That sucker is heavy. Ha, ha, ha. Just goes to show you, show about that sharp eye. Ha, ha, ha. Sharp eye of the warrior. The rust. The Javelin is a great weapon. And over in Iraq, it took out all of Saddam's tanks that our air power couldn't get to. Yeah, that's right. All two of them. Ha, ha. But if and when our grunts ever come up against any real tank resistance, the Javelin is ready to kick ass. It is state of the art. But Rick in Moline, Illinois, is interested in the roots of lock and load. He's asking, what was the first anti-tank weapon? Well, it just so happens that I've got one right here. Loaned to me by the boys at the National Firearms Museum. Meet the extremely rare Tank Gewehr 1918 anti-tank rifle. Wow, now that's a rifle. Quando os tanques britânicos entraram em ação na Primeira Guerra, os alemães dispararam tudo o que tinham contra eles, incluindo o primeiro matador de tanques portátil, o Mauser Tank Gewehr 1918. Parecia uma arma para matar elefante, mas a paixão deste enorme rifle era caçar animais blindados. O tanque Gewehr é bem simples. Era um rifle de ferrolho manual e tiro individual muito eficiente. Disparava uma bala de 13,2 milímetros com núcleo sólido de aço e não as balas de chumbo que todos usavam na época. Era o aço que garantia ao primeiro rifle anti-tanque da história sua capacidade de atravessar blindagem. Mas as tropas alemãs odiavam o rifle. Com um barril de 130 centímetros, o recuo do infeliz podia arrancar seu ombro do lugar. Now, just as a comparison, this little baby weighs about 40 pounds and can penetrate three-quarters of an inch of armor at 100 yards. The javelin, on the other hand, weighs just 10 pounds more, but it can penetrate nearly two feet of armor a mile away. Now, that's what I call progress. Hoorah! Back to the mail call. I got an email here from Randy in New Jersey who writes, Hey, Gunny, what's the mission of the Navy's P-3 Orion anti-submarine warfare operators? Ho-ho! Well, Randy, something tells me that you already know the answer to this one, considering you're riding from the Naval Weapons Station in Jersey. So I think what you really want to say is, Hey, Gunny, why don't you educate the ignorant goofballs in your audience about America's number one sub-hunter? Para saber mais sobre o P-3, foi até a fonte, o Esquadrão de Patrulha 1, com base na estação aeronaval da ilha Whitby, no estado de Washington. Equipado com o mais avançado conjunto de sensores, câmeras, microfones e sistemas eletrônicos, o Orion patrulha o oceano como um predador, procurando sinais de movimento do inimigo submerso. Antes que a Marinha colocasse o P-3 Orion na ativa, em 1962, o hidroavião Catalina era o aeroplano oficial, pois podia pousar na terra e no mar. Além disso, ele podia patrulhar o alto mar entre as rotas comerciais que estavam distantes demais para os aviões de autonomia menor. Quando a Guerra Fria esquentou, a Marinha precisava realizar patrulhas mais longas, e o velho Catalina não estava mais apto para o trabalho. Assim, quando o P-3 surgiu, com suas quatro turbo-hélices Ellison T-56, a Marinha finalmente havia conquistado as longas pernas que estava procurando. O P-3 é construído sobre o antigo e confiável avião de carreira Lockheed Electra, mas as curvas ultrapassadas foram substituídas pela alta tecnologia. Também chamado de microfone MED, é basicamente um detector de metal tamanho família. Todos os dados coletados por ele, outros sensores e a câmera, são enviados ao cérebro do sistema, o coordenador tático, ou TACO. O TACO é monitorado por uma tripulação de 11 oficiais e subalternos, que são treinados especificamente para operar todo esse sistema eletrônico. O TACO é um dos senhores de base, e ele está coordenando o tático do o ombro do o ombro do o ombro do o ombro. Ele tem a grande picture do o ombro do o ombro, e ele directa o o ombro do o ombro do o ombro, como ele queríamos nos atirar ou colocar o ombro do ombro do ombro do ombro para fazer o ombro do ombro do ombro do ombro. Estando acosta do ele é onde o navegador está. Vamos lá para o TACO e o navegador. Nós temos os aeroncólicos racks, que os aeroncólicos de vários aeroncólicos, equipamentos, radars e such, e radios. O sensor mais utilizado por eles é a sonoboia. Estes sensíveis microfones podem captar até o som do mais silencioso submarino. Ficam guardados na barriga e dentro da cabine do Orion. Despejando-os no mar, em um certo padrão, o Orion pode calcular a posição e destruir o inimigo. O Orion é um caçador de primeira, mas também é mortal. E é aqui que o P3 ganha suas garras. O Orion carrega uma vasta gama de armas, incluindo mísseis, minas, cargas de profundidade e torpedos MK-46. Os torpedos, obviamente, são usados para destruir submarinos inimigos. Mas estes mesmos submarinos inimigos podem ter amigos. Por isso, o P3 precisa ser capaz de se defender de aviões e navios. Logo, também carrega um míssil. E se o P3 arranjar uma encrenca de verdade como um míssel inimigo vindo em sua direção? Para isso, ele utiliza dispersadores. As missões de patrulha e reconhecimento da marinha nunca vão terminar. E com a introdução de novos aviões e equipamentos, os marinheiros nos poçantes VP1 continuarão ocupados por um bom tempo. Quando a marinha estava procurando por um caça submarino de alta tecnologia e poder de fogo, conversaram com a Força Aérea. Ela tinha uma frota de bombardeiros B-24 com nível de velocidade, resistência e armamento ideais. A marinha encomendou quase 1.000 B-24 Liberators, alterou sua pintura novamente e mudou sua designação para BB-4Y-1. Ou Bombardeiro de Patrulha com 4 Motores Modelo Nº 1. O nome ficou muito grande, por isso continuaram chamando-os de Liberators. Afinal, parte de sua missão era libertar o mar dos submarinos alemães. O brinquedo favorito do Liberator era uma versão antiga do Mad. O equipamento dos anos 40 era limitado, mas a tripulação do Liberator ainda podia usar campos magnéticos para detectar navios e submarinos na superfície durante tempo ruim dia ou noite. O avião também possuía algo chamado luzes Lee, enormes holofotes que poderiam iluminar os submarinos como uma árvore de Natal, enquanto os outros disparavam no alvo. A bordo, o BB-4Y-1 carregava até 10 metralhadoras calibre 50 para destruir a artilharia antiaérea e até 8.800 toneladas de bombas para fazer a Kriegsmarine arrancar os cabelos. Inflar o��겠습니다. Teza Comunyador. Quero selection ao desempenho da US, mijaleen e marinas marinas. Oorah! Primeiro, Uraq por estar no ROTC, e este pato aqui foi usado por uma das unidades mais elitivas e secretas de unidades militares durante a guerra do Vietnã, o SOG. Os mais terríveis inimigos que os Estados Unidos já combateram foram os Vietcongues e o exército norte-vietinamita. Atacavam pesado, depois desapareciam na selva, cruzando a fronteira até o Laos ou Cambódia, e eram neutros. Pensavam que os Estados Unidos não teriam coragem de segui-los até outro país, pois estariam batendo um país neutro. Claro, era impossível deixá-los escapar em cunhas. Então, enviavam alguns homens para espioná-los. Isso ficou conhecido como Plano Operacional 34. O OP-34 permitiu as forças especiales com indígenas, vietnãs, montanhários e mercenários chinês para cruzar a fronteira em segredo, para procurar os Vietnãs, base campos, posições artilírias, sanctuários e qualquer tipo de cachete, armas e amunição que possam encontrar. Estes times de reconhecimento das forças especiais eram chamados de SOG, em inglês, Grupo de Estudo e Observação. E como o nome indica, seu trabalho era estudar, observar, reunir toda a informação que conseguissem e depois dar o fora. O único problema era que, se o SOG fosse capturado, era o seu fim. Cada membro da equipe era um arsenal ambulante, carregavam todo tipo de arma, seja K-15, AK-47, metralhadoras suecas K-9mm, lançadores de granada M-79, minas antipessoal M-18 Claremore, tudo o que podiam. E se você acha que isso é absurdo, espere para ver quanta munição eles carregavam. Depois da munição, a coisa mais importante era a água. A hidração é importante no jungle. Cada membro prendia dois ou três canteens na sua bolsa, com um adicional de dois ou três canteens, colocados em seu rússet. E para melhorar a camuflagem de selva, pintavam o rosto, e não era nada agradável. E quando o grupo arranjava a encrenca, ele sabia que tinha um anjo de guarda tomando conta dele. Quando as equipes cruzavam a borda, obviamente, a coisa mais importante era a comunicação com o mundo fora. As equipes de selva se ligavam exclusivamente na super secreta de transmissão de CIA, chamada Leghorn. Leghorn, 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 é um lugar. Leghorn tinha sua base no Laos, em cima de uma enorme montanha. O lugar estava munido de aparelhos de comunicações, com rádios e equipamento de transmissão, monitorados dia e noite pelas forças especiais. Eles ouviam cuidadosamente a cada chamado, prontos para enviar ajuda a uma equipe em perigo. E o meio mais rápido de salvados era resgatar os de helicópteros no meio da selva. STABO é um acrônimo para Stabilized Airborne Body Operations. Este era um arnés, muito como um arnés de parágrafo, que cada membro de equipe usaria. No topo de suas costas, eram dois D-rings, ou carabiners. Eles se aceleravam e se levantavam direto da selva, e se aceleravam dentro do helicóptero, às vezes em elevações de 3,000, 4,000 metros. Seja voando pelo ar, ou se arrastando pelo chão da selva, estas corajosas equipes de SOG cumpriam sua missão. O bandox é onde você está quando não está em lugar algum. Talvez seja por isso que a palavra ficou famosa durante a Guerra do Vietnã. Nessa época, todos falavam em estar em bandox, também chamavam os caps de bônis e as botas de bandockers. A palavra bandox, em suas variações, tomaram conta do jargão do exército americano durante a Guerra do Vietnã, mas a palavra surgiu na Guerra Hispano-Americana. Foi nessa época que soldados nas Filipinas ouviam as pessoas dizendo bandac, que quer dizer montanha. Mas os soldados passaram a dizer bandox para qualquer lugar distante da civilização. A palavra bandox entrou no dicionário Webster's pela primeira vez em 1909, e muitos fuzileiros a usavam quando a Segunda Guerra começou. Depois, durante a Guerra do Vietnã, ela ficou tão popular que até mesmo os civis começaram a dizer bandox. Mas não esqueçam que isso é gíria militar, seus civis preguiçosos. Então, o que a palavra bandox, você pode perguntar, ou você pode perguntar? Ou, talvez você é apenas estúpida mais kettle corn em seu pie-hole. Bem, a palavra bandox, para você, intelectuals, não tem a mesma origem as outros bônis e as outras bônis. E, desde que não começou com a Guerra do Vietnã, eu não me engano, não me engano. Semper Fi, carry on. Ele está perguntando...